O que ele é bezerro? É bezerro ainda esse cara? Ele tem 11 e meio. É. É Barnabé o nome dele? Barnabé? Como é que foi o nome dele? Já chamaram, qual foi o nome que vocês deram? Foi o nome dele, não é Barnabé? Foi, Barnabé. Barnabé mesmo. Barnabé, foi. Barnabé? Barnabé? Essas aspas aí, Barnabé. Guarda elas aí pro Ligo, nosso amigo. Tchau. Vem! Tem que tocar pra lá. Aqui ele não vai espaçar. Vem! Olha lá o teu lá. Cresceu demais, rapaz. Ah, que lindo. Rapaz, será que cabe ele dentro dessa carreta? Cabe, né? Cabe, mas cresceu demais. Depois que capou. Hã? Mas é novinho. Eu tenho 11 meses, rapaz. Olha que bonitinho esses aqui. Vem! Deixa eu tocar isso pra cá. Que aqui vocês passam aqui. Vem aqui dentro. Vamo! Vem, Sabrina. Vem, Sabrina, vem. Vem! Bom, gente, bem-vindos à Casa dos Bichos. Estamos de volta aqui no rancho do seu Dirceu. Vai! Tocar pra trás eles! Hoje a gente vai levar um bicho que ele... Vamo! Ele me ligou... Sabe que o Jeitão do seu Dirceu? Ele me ligou daquele jeito. Ele falou assim... É um porco com rabo de peixe... Fusso. Vamo! Cuié e... Casco de buco. Vamo! Ele falou assim... Esse é raro. Ele me ligou assim... Foi isso? Esse é raro. Tocou. Ele continuava a repetir. Vamo! É... Casco de buco, rabo de peixe e orelha de cuia. Vem! Toca tudo. Que porra de bicho tá assim, irmão? Diferente. Toca, toca, toca. Bom, se você quiser conhecer hoje um porco com casco de buco, orelha de cuia e rabo de peixe, você vai conhecer hoje mesmo. Já deixa seu like, verifica se você tá inscrito no nosso canal. Faça parte da nossa família. Pode entrar pra cá. Seu Dirceu... Eu vou deixar o contato dele aqui no Instagram. Entra pra cá. Se você... Opa! Vamos entrar. Se vocês estão procurando os bichos diferentes... Esse é o seu Dirceu. Orelha de... Orelha de cuia, rabo de peixe... E casco de buco. Mas esse bicho aí não existe. O negócio não sei. Esse é diferente. Vem! Vem! Faz um like agora pra gente. Estamos indo pra casa dos bichos agora levar mais... Mais alguns animais que a gente... Vem! 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 Andando por esse Brasilzão. Se alucionando a dedo. Pra fazer parte da nossa família. Não! Tem que ser tudo! Dá seu like pra gente. Verifica se você tá inscrito. Outra coisa. Uma vez a um mês. Uma vez a um mês. A gente faz um encontro de fãs na minha casa. Uma vez a um mês. Vem! 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 Pera aí que eu vou dar filagem pra ele. 60 pessoas do máximo. É, hein? Porque muita gente pede em casa. Então... Você... Aqui na descrição do vídeo. No primeiro comentário fixado. Eu vou deixar... Vai ter o telefone da Dani. Manda um WhatsApp pra ela. E organize a sua vinda. Se você tá afim. Porque ele é bezerro. Bezerro ainda esse cara. Ele tem 11 e meio. É. Ó! É Barnabé o nome dele? Barnabé? Como é que você foi o nome dele? Já chamaram. Qual foi o nome que vocês querem? Foi o nome dele. Foi o nome dele. Não é Barnabé? Foi Barnabé. Barnabé mesmo. Barnabé foi. Barnabé! 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 Essas aspas aí, Barnabé! Guarda elas aí. Sempre ligam. Nós somos amigos. Mandaram pro senhor. Vermífico. Natural. Até que cruza é pra tirar. Até a mosca do chifre. Tira. Super natural. Tudo... Zero... É... Banachal, né? Zero descarte de leite e carne. Isso. Isso. Misturar. Isso aqui é top demais. Éctoparasito de endoparasito. Isso aqui é pro... Faz galinha. Faz galinha. Muito obrigado. Muito obrigado. Cadê a... Amor? 100% natural. Agronese. Ó. Único produto que combate a mosca do chifre. Agora... Barnabé. É lá em casa. Eu vou deixar o contato aqui do seu Dirceu. Caso vocês... Caso vocês... Caso vocês tenham crescido. Não dá. Indiferente. Do seu, do seu, cara. Lá, 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 lá. Aê, tiozão da Pororoca. Top demais da conta. Tranquilo e calmo. Toma água, então. Bom, agora... Nos vemos em casa. Ó, o vermelho já vem os... Os outros já vem cheirar ele. Vou ficar e esperar um pouquinho aqui. Vem, Gandão. Vem, Vermelho. Você tem que ser o meu exemplo, que se você mostrar que você é bonzinho, e todo mundo pode ficar bonzinho aqui. Certo? É isso aí. O que você acha, Vermelho? Eu sei que foi o primeiro a chegar. Você acha que esse cara aí... Vai, tá bom? Você acha que ele vai ser amigo? Você acha que ele vai ser amigo, hein, Gandão? Você acha que ele vai ser amigo? Vai, vai sim. Tem um porco lá. Vocês não querem pegar lá pra nós? Pega lá. Pega lá um porco pra nós. Isso. Deu o primeiro mugidinho dele. Já se identificando. Porque o chefe mesmo tá aqui, ó. E aí, bonitinhas? Pelaram você, pequena. Fecharam vocês dois ainda, é assim? Hein, Gandão? Meu Deus. Quem é esse cara, gente? Meu Deus. Ele tá subindo, gente. Ele tá subindo. E agora, o que faremos? Quem é esse cara? Ai, eu tô com medo. Parece que ele desistiu, gente. Parece que ele desistiu de subir. Lembrando sempre que, bem, este animal é prioritário, ok? Você quer ter um animal, você pode, você tem esse direito. Não deixem de falar pra vocês que não. Então, você pode, contanto que ele seja legal, contanto que ele esteja em boas condições de cuidados, que ele tenha todas as suas necessidades atendidas. Isso é o mais importante. Beleza?